Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à minha casa, que o Senhor abençoe vocês plenamente, tá? Desde já, gente, sou muito grata a todos que estão comigo, se vocês puderem continuar se inscrevendo no meu canal e me dando uma força, eu agradeço muito, tá? Hoje nós vamos fazer, gente, eu vou fazer uma batata de forno com os filhazinhos de pernil, tá? Que eu vou cortar, que é um saldo de churrasco, que eu assei no forno, depois eu vou tirar os filhazinhos pra gente poder fazer com a batata, mas de imediato nós vamos cascar a batata e cortar bem fininha, tá? Então meus amores, agora nós vamos cortar ela fininha, ó, tá? Então meus amores, olha, cortamos bem a batata, ó, olha a espessura, tá? Então agora nós vamos colocar um pouco de sal, que não tem nada de sal aqui Coloca uma colherinha de chá, mas sal e tempero, gente, ele é a gosto, tá? Vai depender de você Aqui é um pouquinho de calabresa Orégano Um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de azeite Agora nós vamos misturar isso aqui tudo muito bem Você vai misturar tudo muito bem Pra poder agregar todos os temperos Ficar por igual Pra nós poder fazer Então meus amores, olha Agora você vai pegar um pouquinho de azeite e pôr aqui embaixo Nós vamos colocar as batatas aqui em volta Tentar pôr Aí você coloca embaixo pra segurar Se ela não quiser segurar muito bem aqui Você vai colocando embaixo pra intercalar Tá? Agora nós vamos colocar tudo em volta Vamos lá. E o restante, essas batatonas, gente, ó, como a minha receita não é muito grande, uma batata dessa grandona dá. Ela dá quase, ela deve dar umas 300 gramas ou mais. Tá? Então, uma só dá, ó. Então, vou jogar um pouquinho mais de azeite. Você vai levar ela no forno aí por uns 30, 40 minutinhos. Até a hora que você enfiar um palitinho nela e ver que ela já tá quase pronta. Tá? Então, meus amores, olha, tirei os filézinhos, ó. Tá vendo? Que coisa linda que ficou os filézinhos do pernil, ó. Tirei bem fininho pra nós colocar na batata depois. Então, nós vamos colocar aqui agora um pouquinho de alho sem sal, sem nada esse alho tem. É alho pronto que eu compro desidratado na casa de produtos naturais, tá? Então, você vai jogar um pouquinho de alho aqui. Vamos deixar ele curtinho. Depois você mistura tudo muito bem. Tá? Um pouquinho de pimenta. Eu adoro pimenta calabresa, gente. Aliás, qualquer pimenta eu gosto. Tempero é a gosto, gente. Você coloca o que você desejar. Uma pitadinha de sal. Tá? Um pouquinho de orégano. E vamos deixar ele tampadinho aqui, descansando até a batata ficar pronta, tá? Tá, meus amores? Olha que delícia que ficou isso aqui. Essa batata, olha. Tá pré-cozida, tá? Ó. Com o tempero. Agora, você vai pôr um limãozinho nessa carne. Eu já mexi ela, deixei ela já prontinha, tá? Agora, nossa, vou pegar com a mão mesmo, gente, pra poder organizar bem, ó. Você vai pôr a camadinha de carne. Dos filézinhos de pernil, ó. Então, gente, você fez churrasco, você fez que sobra, você, depois, você aproveita tudo, ó. Essa receita aqui, ela é divinamente boa. É dos deuses, como dizem. Muito boa. Vou deixar aqui, gente, do ladinho, pra nós fazermos a outra parte, tá? Então, meus amores, agora nós vamos preparar a cobertura aqui, pra nós pôr o nosso pernil, tá? Pra nós poder levar o otário no forno. Então, você vai acrescentar aqui dois ovos. Nós vamos pôr um pouquinho de orégano. Tá? Uma pitadinha de sal. Um pouquinho de pimenta. Tá? E vamos dar uma batidinha. Nós vamos colocar cebolinha, tá? Cebola, salsinha a gosto, gente. Vamos colocar um requeijão. Nós vamos colocar. E vamos colocar um requeijão. Nós vamos acrescentar, é, mais ou menos meia xícara de água. Se for necessário, você coloca um pouquinho mais, tá? Pode pôr água ou pode pôr leite, o que você quiser. E aqui é, e aqui é, queijo fresco, ó, esse queijo de Minas, queijo caseiro. Eu ralei ele, ó, já tá bem curado, tá? Nós vamos pôr aqui. Tá, meus amores, vamos lá. Agora, nós vamos colocar aqui por cima. Isso aqui. Tchau. 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 E vamos levar no forno, gente, por mais uma meia horinha, pra ele gratinar. E tá pronto, tá? Tá? Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou isso. Dos deuses, gente. Tá pelando. Então, gente, faça a receita que vocês vão adorar. É maravilhosa, tá? Que é batata com pernil no forno. Ficou divinamente bom. E até a próxima receitinha, gente, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá?